Detox Vital, crema acondicionadora com ingrediente principal Carval Ativo, hidratação potente de longa duração e capacidade de absorvação de toxinas, graça, partículas de mal a dor, cais brancos, sujos, com mal a dor, com pelo seco, com cordões, estes tipos de pelo que temos que ter atenção. Formatos, 60, 50 mililitros e 90 mililitros. Passo 1, aplicamos e massajamos em todo o pelo. Passo 2, deixamos atuar 3 minutos. Passo 3, enxaguar com muita água. Vais encontrar todos os nossos produtos na página web artero.com. Siga-nos em redes sociais.